Boa noite meninas meninos e outros tudo bem com vocês comigo tudo beleza uma cartinha aqui que eu recebi vou registrar em vídeo para agradecer eu não sei o nome da cidade eu não consigo saber eu acho que é roupo city hero eu acho que é isso o nome da cidade lá no Japão é de um assinante do meu canal eu também sou assinante do canal dele já falei desse canal aí em alguns vídeos para vocês é o Hornet CM para quem não conhece dá uma passada lá vou deixar até na descrição aí do link do vídeo o link do canal dele é ele tem uma Hornet 250 quatro cilindros ele é um brasileiro que mora lá no Japão e é moto filmador também canal dele é super bacana vale a pena dar uma conferida e ele me mandou aqui os adesivos do canal dele aqui de primeira mão vou abrir o envelope aqui vamos ver o que que tem aqui tem aqui de conteúdo e eu vou mostrar para vocês aqui de a primeira mão ó 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 agradecer aí parceiro mandou então aí dois adesivos para mim chegou aqui eu não sei exatamente quando você postou mas hoje é 28 de fevereiro eu não sei quanto tempo demora para chegar do Japão até aqui no Brasil aqui no Rio de Janeiro a a correspondência mas pô de ótima qualidade o adesivo cara muito legal show de bola aí galera então quem quiser conhecer o canal dele e ver aí uma uma Hornet 250 cilindradas quatro cilindros que berra que é uma beleza dá uma acessada lá no canal dele vou deixar o link aí na descrição do vídeo e mais uma vez cara obrigado aí tá aí seu seu adesivo chegou aqui show de bola valeu forte abraço aí para você para o seu irmão que mora aí com você também no Japão abraço para todos aí valeu obrigado aqui é recebi aqui uma cartinha veio de uma cidade e agora não sei o nome da que eu vou deixar o nome da cidade ou por City Rio E aí 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 E